Fala alunos e alunas, chegando aí para mais um grupo de questões atinentes à lei complementar 153 de 2016, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju. Chama atenção que o grande objetivo não é a resolução aleatória de questões. Não é de repente você imaginar que aqui tem um grupo de questões que você vai resolver e vai acertar ou errar e que isso não faz diferença. Não, não é esse o objetivo. Aqui é para você efetuar a consolidação da legislação a partir de uma metodologia que foi desenvolvida por mim, denominada de método AV4.4. Por que AV4.4? Porque é uma metodologia focada em quatro pilares. Planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente, inteligência emocional. Inclusive, eu lhe convido a conhecer cada ponto dessa metodologia. No entanto, neste vídeo, como é que a metodologia vai aparecer? Sobretudo no terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente. No pilar do aprendizado eficiente, eu ensino como efetuar o processo base de retenção do conteúdo programático. E é isso que eu vou lhe ensinar no grupo de questões de hoje. Eu vou lhe ensinar como você faz para enxergar os comandos da questão e, consequentemente, ter uma maneira mais assertiva do processo de análise de uma questão e não simplesmente uma avaliação aleatória em que você acerta ou erra e isso não faz diferença na sua caminhada. Não é por aí. O objetivo é, de fato, que você aumente a sua performance nos estudos. Os estudantes que seguem o método, ou seja, que seguem as etapas posteriores do método, porque aqui é a etapa apenas de número um, mas aqueles que estão efetivamente seguindo tintim por tintim os detalhes do método, atingem até 92% de acertos nas questões em seis meses. Isso é extraordinário, porque eu estou me referindo às diversas disciplinas, tanto essenciais quanto específicas, relativas ao seu concurso. Então, vamos lá. Olha só. Nas questões de hoje, no grupo de hoje, olha a primeira questão. Questão desenvolvida por mim, professor Alan Vinícius. Na aplicação das penalidades previstas na Lei Complementar 153 de 2016, serão levadas em conta a natureza e a gravidade da infração cometida, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais. O que é que você tem que visualizar? Você tem que observar o seguinte, que o método AV4.4, ele traz um cenário que no processo de resolução de questões, você precisa saber muito bem os comandos centrais e precisa também saber muito bem os comandos específicos da questão. Os comandos centrais e os comandos específicos. Nessa linha, atinente a comandos centrais e a comandos específicos, o que é que é necessário que seja vislumbrado aqui? Comandos centrais, você vai precisar saber tintinho por tintinho. Disciplina, você já sabe que quando eu falo do estatuto, eu estou falando da disciplina Direito Administrativo. Tema, nós estamos falando da Lei Complementar 153 de 2016, ou seja, o tema vai ser sempre este, tá? Ou você pode seguir a linha, se quiser esmiuçar mais, que o tema é a Lei Complementar 153, ou melhor dizendo, a disciplina é a Lei Complementar 153. O tema já está relacionado ao cenário do regime disciplinar do servidor e o sub-tema, você já pode pensar na aplicação das penalidades. E aí, quando eu falo, quando eu identifico esse sub-tema e sei que é penalidades, eu preciso saber as características dessas penalidades. Esse é o cenário já relativo a um sub-tema. E nesse cenário de sub-tema, quando eu penso nas penalidades previstos na Lei Complementar 153, a linha que você precisa visualizar é que existem alicerces. E esses alicerces são princípios. Princípios que eu vou chamar de princípios base, princípios balizadores, princípios norteadores da aplicação dessas penalidades. E um deles, um desses princípios, é o princípio especificamente atinente à proporcionalidade. Veja que eu digo exatamente o seguinte, serão levados em conta a natureza e a gravidade da infração cometida. O que isso quer dizer é o seguinte, que especificamente aqui está a gravidade da infração. Então, quanto maior for a gravidade da infração cometida, mais severa, mais grave ou mais gravosa, será a sanção aplicada. Elas variam em uma razão direta. Então, é por isso que eu vou dizer exatamente o seguinte, que serão levados em conta a natureza e a gravidade da infração cometida, as circunstâncias agravantes e atendentes e os antecedentes funcionais. Questão de número 1 é uma questão correta. Vamos lá para a questão de número 2 do grupo 4. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da chefia imediata, é hipótese legal de advertência por escrito. Eu gostaria de lhe trazer um grande ponto aqui, atinente ao método AV4.4, primeiro. E na linha do método AV4.4, quando a gente estabelece os comandos centrais, o que é que você tem que entender? Disciplina, você já sabe que é a lei complementar 153. O tema, você já sabe que é o regime disciplinar. E o subtema, nós estamos falando aqui de deveres versus proibições. E que isso irá desembocar em penalidade. Você tem que tomar um cuidado enorme quando você pensa nessa correlação a partir de subtema. Você tem que entender que deveres é o que eu preciso fazer. E proibições é o que eu preciso deixar de fazer. Então, quando eu falo em ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da chefia imediata, a primeira coisa que você precisa entender é se isso é um dever ou se isso é uma proibição. Claramente, eu não devo, estou proibido de ausentar. O servidor está proibido de ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da chefia imediata. Então, isso é uma proibição. E eu preciso que você sempre tenha em mente que as proibições estão ligadas a penalidades. Então, quando eu pego especificamente o artigo 117 e analiso do 1 ao 7, incisos 1 a 7 e o 17, você vai observar que são situações de advertência por escrito. Eu sempre digo que as situações são de advertência por escrito se, especificamente, se o servidor não tiver nenhum tipo de penalidade registrada. Ou seja, se ele for um servidor que a gente chama de primário em termos de penalidades. Agora, se eu estiver diante de uma situação, mesmo nessas situações de reincidência, nós temos a suspensão de até 90 dias. Então, nessas situações, se eu estiver diante de uma reincidência, eu não vou aplicar a penalidade de advertência. Ah, Alain, mas aqui não falou nada. Se eu não falei nada, eu tenho que considerar que é primário. Ah, Alain, isso é a hipótese de advertência? Sim, porque isso está no artigo 117, inciso 1 da lei complementar 153. Então, a hipótese legal de advertência por escrito, perfeito. Se fosse reincidente, já seria suspensão. Vamos lá, questão de número 3. Antes de resolver a questão de número 3, atenção para o seguinte. Se, nesse momento, você está no meu canal no YouTube, você precisará ter três grandes atitudes se você quer ser aprovado ou aprovado em concurso público. Seja ele qual for. Primeiro, você tem que se inscrever no canal. Por quê? Porque quando você se inscreve no canal, e principalmente quando, além de se inscrever, você ativa as notificações, toda nova aula de teoria ou de questões ou dica ou mapa mental será notificado para você. E certamente, se você está aqui, é porque você quer ter mais e mais conhecimento. Não só isso. Como eu distribuo todos os conteúdos que eu faço, o primeiro indicativo, e a distribuição será mais rápida, para aquelas pessoas que colocaram um gostei no vida, que é o legal. Então, se você efetivamente está gostando do vida, só coloque esse legal. Se você gostou do vida, você vai marcar o seu joinha, o que você está me dizendo? O que você está dizendo para o algoritmo do YouTube? Que este é um seguidor que, de fato, gosta das minhas postagens. Então, automaticamente, ela chegará até você mais rápido. Então, a cada nova postagem, certamente, você terá uma preferência, uma prioridade de recebimento. Além disso, gostaria de chamar atenção para o seguinte, se você está no YouTube, você precisa ir até o meu site, se você está na plataforma do A7, você precisa ir até o site do professor Alan. Por quê? Porque eu criei uma página especial para a Lei Complementar 153 de 2016. Lá você vai encontrar tanto a parte de conteúdos teóricos, quanto a parte de resolução de questões. E você só encontra isso se você se cadastrar. Como é que você vai fazer isso? Vou deixar aqui o endereço eletrônico neste momento. www.profalanvinicius.com barra método av-lc 153 Aqui, você vai cadastrar o seu nome e o seu melhor e-mail. E por que você deve cadastrar esse e-mail? E principalmente, fazer a confirmação. Porque quando você se inscreve, será enviado para você uma confirmação, vai ficar um cadastro pendente, e vai ser enviado para você um e-mail para que você confirme que você está fazendo aquele cadastro. Quando você confirma o seu e-mail, você está dizendo assim, quero receber novos e-mails do professor Alan. E por que é importante que você faça isso? Porque todas essas questões que eu estou fazendo aqui na Lousa Interativa, elas podem estar com você no momento que você está resolvendo. Como é que você faz isso? Você vai ter acesso às questões, e para que você tenha acesso a essas questões em PDF, eu vou mandar elas para você por e-mail, e você só vai ter acesso se de fato você marcou o e-mail como confiável na sua caixa de entrada. Então, se você quer receber informações da Lei Complementar 153, não só isso, eu estou desenvolvendo um projeto em paralelo, que é a Lei 8.112 esquematizada, e você pode pleitear se você ainda não está recebendo os conteúdos da Lei 8.112 esquematizada também, manda um direct para mim no Instagram, que eu coloco para você o endereço exatamente da Lei 8.112 esquematizada. Por que você não coloca aqui, Alan? Porque nem todos estão estudando para concursos federais também. Estão estudando apenas para concursos municipais, então, para que a gente não tenha um conflito aqui de interesses ou qualquer tipo de confusão atinente ao que eu estou passando. Fechado? Então, no descritivo desse vídeo, você também encontra esse site. Aqui embaixo, na descrição, você também encontra o meu canal do Telegram, onde posto diariamente, diariamente, quatro questões inéditas de direito constitucional, de direito administrativo, bem como podcasts, ensinando os quatro pilares do método AV4.4. Estão extremamente importantes. Isso vai aumentar muito a sua produtividade estudantil. Alan, como é que eu faço para ter acesso ao canal do Telegram? www.profalanvinicius.com.br O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp. Então, se você não tem o Telegram, você vai baixar na Apple Store ou no Google Play. Você baixa, é gratuito. E lá você vai procurar o canal do Professor Alan. Se você for nesta página, você já vai encontrar essa opção. E aí você vai ter acesso ao meu canal. Nesse momento que estou gravando, por exemplo, esse vídeo, nós temos 650 questões, nesse momento, inéditas, e comentários para você resolver. Lá você consegue resolver questões de constitucional, de administrativo. Aqui você consegue resolver as questões da Lei Complementar 153 de 2016. Olha que maravilhoso. E aí você vai ter uma preparação completa em termos das legislações essenciais que vão cair nos concursos que você for realizar. E isso vai lhe dar uma expertise muito grande. Porque eu não estou aqui apenas como um professor de constitucional de administrativo. Não. Eu efetuo há muito tempo o papel de treinador de estudantes, o papel de coach para concursos. Então eu resolvi criar essa série para que você aprenda, de fato, a ter performance. E não apenas resolver questões de forma aleatória. É assim que você vai ter êxito no seu processo estudantil. Então vamos lá. Vamos voltar aqui à questão de número 3. Olha só. O servidor público municipal que injustificadamente recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente deverá ser punido com a penalidade de suspensão de até 20 dias. O que é que você tem que se ligar aqui? A mesma coisa. Disciplina, lei complementar 153, tema, regime disciplinar. Então aqui não está mudando. Disciplina, tema e subtema. Nos comandos centrais, a partir dos ensinamentos do método AV 4.4. Então lei complementar 153, tema, regime disciplinar, subtema. Nós continuamos falando em penalidades. Continuamos falando em penalidades. Olha só. O servidor público municipal que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. O oficial, portanto. Olha só. Deverá ser punido com a penalidade de suspensão. Sim, é uma penalidade específica que vai seguir aí todo o norteamento a partir do artigo 129, tá? Da legislação. Então você vai pensar especificamente todo esse cenário. Só que a suspensão é uma suspensão. Qual é o objetivo dessa suspensão? É forçar que o servidor efetue especificamente a inspeção médica. Então, uma vez efetuado especificamente a inspeção médica, os efeitos da penalidade cessam. Só que a suspensão não é de até 20 dias, mas sim de até 15 dias. Olha o detalhe. Isso já está na linha de comandos específicos. Portanto, questão 3 da lei complementar 153 de 2016, grupo 4 de questões. É uma questão errada. Vamos lá, galera. Próxima questão, questão de número 4. O servidor que praticado considerado como insubordinação grave em serviço. Disciplina, lei complementar 153, tema regime disciplinar, subtema penalidades. Porque o bloco é sobre isso. O grupo de questões é sobre isso. a gente está pegando uma subtemática e está batendo bastante para que você consiga consolidar. Legal. Então, como insubordinação grave em serviço, será punido com advertência por escrito, caso não tenha registro de penalidades no assentamento funcional. Ou será punido com penalidade de suspensão de até 90 dias, caso seja reincidente. E aí tem que tomar cuidado. A insubordinação grave em serviço é uma hipótese prevista como demissão direta. Independente se o servidor é primário ou se é reincidente, a penalidade direta é demissão. Então, por isso, a questão de número 4 é uma questão errada. Você precisa aprender a listar, entender quais são as hipóteses de advertência, de suspensão, de demissão, bem como das outras penalidades como cassação e destituições. Próxima questão para a gente fechar esse bloco, a questão de número 5, que envolve o cancelamento do registro da penalidade. Então, disciplina, lei complementar 153, tema, regime disciplinar, o subtema agora mudou um pouquinho, ainda envolve penalidades, mas, em verdade, aqui é um subtópico que é o cancelamento do registro da penalidade. Então, as penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 anos e 5 anos de efetiva de assiste, respectivamente, caso o servidor público municipal não cometa nova infração disciplinar no período. Tem que estar muito claro para você, primeiro, que cancelamento do registro da penalidade não é a mesma coisa que prescrição. é uma situação que o servidor já foi punido, a penalidade já está registrada, mas como forma de incentivo a que o servidor não cometa novas infrações, se tem a possibilidade de cancelar o registro que existe. isso só se aplica a duas penalidades. Há situações de advertência e há situações de suspensão. o que é que você vai guardar na sua mente que a advertência começa com A, suspensão começa com S. Você vai lembrar que suspensão começa com S e o S lembra o número 5. 5 anos. Você vai lembrar que o S no alfabeto vem depois do A, então a advertência é o prazo menor. é o prazo de 3 anos. Ok? Então vamos lá. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o recurso de 3 anos e 5 anos de efetivo exercício respectivamente. Caso o servidor municipal não cometa uma condição nova infração disciplinar no período. Questão de número 5 atinente à lei complementar 153 de 2016 grupo 4 é uma questão correta. Então vamos lá para a gente fechar lembra-se das suas tarefas. Se inscrever no canal, ativar as notificações se estiver no YouTube bem como deixar o seu joinha o seu legal e dizer que gostou. Fez isso? Vai lá para o meu site. Se você já está no meu site melhor ainda. Você se cadastrou você então recebeu um e-mail você confirmou o seu e-mail na caixa de entrada Alan, mas eu não tive que confirmar porque então você já era cadastrado no site cadastrado, cadastrado e lembre-se que eu vou enviar para você no seu e-mail exatamente esses simulados que nós estamos fazendo simulado 1 simulado 2 simulado 3 simulado 4 então todos eles serão enviados para você desde que você seja registrado no meu site e esteja apto a receber esse material especial gratuitamente em PDF diretamente na sua caixa de entrada. Ok? É isso aí galera e estamos juntos e até as próximas questões grande abraço e rumo à aprovação Anvali! E aí A CIDADE NO BRASIL